Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sava, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. Em 78 foi desenvolvida a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proposta levada à Unesco por ativistas da causa que criou parâmetros jurídicos para os países membros das Organizações das Nações Unidas, a ONU. O direito animal também está fundamentado na Constituição Federal de 1988, no artigo 225, que fala da responsabilidade do poder público em proteger a fauna e a flora, impedindo práticas de crueldade que provoquem extinção ou prejuízo das funções ecológicas. Também há amparo na Lei Federal 9.605, de 1998, no artigo 32. Apesar disso, ainda há muita impunidade e desconhecimento por parte da população acerca dos direitos dos animais. E esse é o tema do programa Grandes Temas de hoje. Para o debate, contamos com a presença de Renata Duarte, professora de Direito e pesquisadora do Direito dos Animais. Rossana Sudário, promotora de Justiça do Meio Ambiente. Sandro Pimentel, vereador de Natal pelo PSOL. E Ionaldo Moraes, membro do coletivo Animais Sem Amarras. Sejam todos bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193-6032 e participe. Pois bem, a gente está aqui tocando num tema que faz parte do nosso cotidiano. Moramos numa capital e percebemos casos ou temos conhecimento através das redes sociais de práticas de crueldade contra os animais, a despeito dessa legislação que antepara justamente o direito dos animais. Renata, você é professora de Direito, tem pesquisado a questão do direito dos animais. Como é que você analisa esse problema, essa questão hoje no nosso, na nossa cidade? Esse tema, ele é muito recente, com a nossa Constituição de 1988, o próprio direito, o direito ao meio ambiente, ele só veio a emergir, a ser tutelado efetivamente com a Constituição de 1988. E os direitos dos animais, ele veio sim em apenas um capítulo, ele veio proteger não só o meio ambiente todo, como também os direitos dos animais, quando ele faz a questão da questão da crueldade, quando ele tutela e traz a questão da dignidade da vida de outro ser vivo. Como é que nós vamos tratar a questão de proteger não só o humano, mas como também o não humano? E como é que a gente pode ver isso? De você olhar e proteger a dignidade da vida de outro ser vivo que vá além do humano. Como é isso no dia a dia? Eu pergunto à senhora, como é difícil? Isso é extremamente difícil. Por quê? Porque em que pese nós termos essa proteção na nossa Constituição Federal, que é a lei que, digamos assim, comanda, vamos falar no popular, comanda todas as outras, o que vai, qualquer legislação, qualquer norma que vai contra a Constituição Federal, ela pode ser alegada só em constitucionalidade, não só em processos individuais, como um processo maior. Então, assim, em que pese está na Constituição, na prática, nós sabemos que essa proteção, ela não existe. Nós estamos, assim, engatinhando, como você falou. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura que é uma cultura violenta, não só com os animais. Nós vivemos numa cultura onde a gente acha normal parar num sinal, num semáforo, ter uma criança pedindo dinheiro ou limpando o nosso carro. Então, assim, nós vivemos nessa cultura. Então, existem pessoas que têm sensibilidade para o assunto, mas mesmo dentro dessas pessoas que têm sensibilidade para o assunto, nós temos variações enormes. Então, tem... E, assim, eu estou dizendo isso com todo respeito a quem pensa diferente. Aqui estamos debatendo a situação, mas isso é essencial. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas onde eu fico dizendo, e isso? E esse fato aqui, por exemplo? Porque a cultura da gente, ela é extremamente agressiva não só com os animais, com o meio ambiente de uma forma geral, certo? A nossa alimentação, por exemplo, baseada... Quando eu digo nossa, eu digo a da sociedade, não é a minha. Mas, assim, a alimentação baseada em carne, você precisa matar o animal. O que é maltrato maior do que esse? De que matar o animal para comer? E em processos que são cruéis. Extremamente cruéis. O animal, ele tem uma vaca, um boi, por exemplo, ele tem uma sensibilidade enorme. Então, ele sabe que está indo para o matadouro. Eu deixei de comer carne há vários anos atrás, quando depois voltei, comi, né? E depois parei outra vez. Mas, assim, quando eu li um livro da teosofia e autora, ela falava como o animal percebia a agonia dos... Porque, assim, várias pessoas podem ter essa sensibilidade. A gente, às vezes, entra num ambiente, a gente não sente a energia do ambiente, a gente sente a energia da pessoa. Então, assim, o animal, quando ele está indo para o matadouro, ele percebe, ele sente o cheiro do sangue. Então, ele já começa a sofrer ali, né? E ele tem sido assassinado por métodos extremamente cruéis. Existe, por exemplo, dentro do movimento de defesa dos animais, o pessoal que procura o bem-estar dos animais. Já é um avanço, né? Então, assim, vai querer o bem-estar do animal, se ele vai ser criado sem estar no cativeiro, se ele vai ser morto de uma forma, por exemplo, menos dolorosa. Mas, de qualquer forma, ele vai ser morto. Então, assim, essa é uma questão que a gente tem, que é a nossa cultura, é essa cultura. Então, assim, eu já ouvi relatos de pessoas que tinham, por exemplo, a galinha, ela pode ser um animal de estimação também. E eu já ouvi relatos de pessoas que tinham um animal de estimação, tipo uma galinha, um coelhinho. Eu digo, um porco, tem gente que tem. Então, assim, e pessoas da própria família terminaram enganando a criança e comendo esse animal. Você imagina o trauma dessa criança de saber que aquilo ali que está no prato é o bichinho com quem ele brincava há pouco tempo. Então, essa é a nossa... Vai muito mais além dessa... A senhora falou uma palavra, que vai muito mais além. É a capacidade, é a ser ciência, é a capacidade de sentir dor, de sofrer. De ter sentimentos. De ter sentimentos, não é? De aquela questão da... É a dignidade de... É a dignidade da vida que a Constituição, ela confere também. Que os animais têm, é comprovado cientificamente hoje. Que, infelizmente, em contradição a isso, o nosso direito antropocêntrico que é, que nós achamos que somos, né? O homem acha que é dono por si só, que a natureza em si só, o meio ambiente está ali para servi-lo, né? Nós temos essa... Infelizmente, ainda temos essa visão que a natureza, temos esse poder de que tudo está ali para servi-lo, como nós tivemos essa supremacia sobre tudo, né? Inclusive os animais, né? Estamos lá ao seu bem-querer e o mundo estar como está, porque pensamos dessa forma e não pensamos como o biocentrismo, como a vida, como o centro de tudo e não o homem, né? Como o seu antropocentrismo que é. E para o direito, para o direito civil, essa mesa e a galinha, como a senhora se referiu, o porco... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem os mesmos direitos, tem os mesmos valores. Eu acho que a gente... Boa noite, professor Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que, doutora e Renata, vocês tocaram no tema principal. Eu acho que é impossível hoje discutir direitos dos animais sem a gente ampliar essa discussão, além dos animais silvestres, né? Além dos animais domésticos. Eu acho que para discutir direitos dos animais é discutir a essência, o que pode conferir direitos a ele, né? E eu acho que a gente precisa participar a partir de um conceito de ser ciência. Ou seja, aquele ser que consegue sentir o seu meio, que consegue planejar o futuro, que consegue sofrer, sentir medo, sentir fome, né? E que deseja, tem desejo de liberdade, a gente precisa dar igual consideração. Então, todos os seres que sentem dor, que sofrem e que têm desejos, a gente precisa conferir a ele uma consideração parecida com a consideração que nós damos aos seres humanos. E isso é fundamental. Com isso, a gente poderia discutir e ampliar vários problemas que nós temos na nossa sociedade. Um problema, quando se diz direitos dos animais, é se restringir a pequenos grupos de animais. Quando se fala direitos dos animais, cada pessoa tem uma interpretação do que se diz essa palavra. Para um grande contingente de pessoas, se resume aos animais domésticos. Então, ele não consegue admitir que se cometa violência com gatos ou com cães. Alguns ampliam para os animais silvestres. Ele não consegue admitir violências para baleias, para golfinhos, para onças. Mas essa mesma pessoa, todos os dias, consome uma carga de violência ao comer derivados de origem animal. Ou até alimentar seus animais com carne. Com carne. Essas pessoas comem com carne para dar para os seus animais. Sério. Então, assim, o que que conferiu direito aquele cão de respeito e que não conferiu a vaca? Se ela também sofre, se ela também sente dor e se ela planeja o futuro. Alguns até conseguem ampliar e conseguem ver a violência que está depositada naquele processo. Não só de matar, porque não existe abato humanitário, mas é também a posse sobre o corpo de alguém. Então, esse é um conceito, eu costumo dizer, você fala de exploração, de processo de desigualdade. Eu costumo dizer que a exploração começa, não é quando alguém fez um acerque e disse essa propriedade privada é minha. Ela começa quando alguém teve a noção de que poderia se apoderar do corpo do outro. Então, pode se apoderar do corpo do outro para se alimentar, pode se apoderar do corpo do outro para uso sexual, pode se apoderar do corpo do outro para o trabalho, pode se apoderar do corpo do outro para as funções maiores. E a base, a essência da exploração na nossa sociedade é essa noção de que os mais fortes podem explorar os mais vulneráveis e se apropriar do corpo deles para ter benefícios econômicos, sociais ou na alimentação. Então, primeiro é necessário a gente equalizar o que seriam os direitos dos animais. E se todos os animais estão incluídos nessa lista de direitos dos animais, inclusive os animais aquáticos. E, inclusive, não só o assassinato de animais, mas também a exploração. Então, alguém pode dizer, não, mas eu não consumo carne, eu consumo apenas ovos e leites. Mas, essencialmente, ovos e leites, o ovo mata a galinha. O leite mata a vaca, não existe vacas ou galinhas aposentadas. Elas têm uma vida de abuso, de tortura, certo? E, muitas vezes, a morte é um alívio daquele sofrimento que a vaca sofreu por anos. Então, existe muito mais violência num copo de leite do que num bife. Não sei se mais, é uma violência diferente. Com certeza mais. Tortura, estupro, abuso do corpo, mastite, ser privada do sol, confinada por anos, por anos, para depois, quando está esgotada, ser abatida, com certeza mais. Pois é, Leonardo, a Renata e a Rosana estavam justamente tocando nesse ponto do sofrimento já premeditado pelo próprio animal, como que ele sentindo, né, já o momento fatal, etc. Bom, alguém poderia pensar que isso é um exagero de perspectiva, que é difícil de comprovar, etc, etc. Bom, alguém poderia pensar isso. Não, estamos indo longe demais, nós precisamos nos alimentar. Se estivéssemos numa floresta e passando fome extrema, abateríamos um animal, assim como aquele grupo de... Professor, deixa eu lhe interromper. Quando eu me tornei vegano, né, que a filosofia vegana excrui toda, não só da alimentação, sua vida, você não participa de nenhuma forma de exploração. Quando eu me tornei vegano, uma das minhas intenções era ir para essa ilha deserta. Eu ainda não fui, passado 10 anos, ainda não fui, entendeu? Porque dizem assim, não, se você estiver numa ilha deserta, você não vai comer nenhum bicho lá. Não, eu estou justamente... Mas, justamente, eu estou levantando... Eu não fui ainda, eu não conheço ninguém que foi. Estou levantando uma hipótese, assim, que ocorreu, por exemplo, com aquele grupo de chilenos, quando teve aquele... o avião que caiu nos Alpes, né, e eles acabaram... Sim, do Huckby, o grupo de Huckby. Acabaram se alimentando... O time de Huckby é uma história muito forte. ... dos outros humanos mortos. Se chama vivos o documentário, vale a pena ver. A questão, o que eu quero levantar é o seguinte, ainda que seja difícil, de difícil comprovação, essa percepção, ou intuição, ou sensação do animal mesmo, etc., O fato é que, se ainda não podemos operar a suspensão do abate de animais de uma hora para outra, o mais razoável é que a cultura evolua numa certa direção e isso vá forçando o mercado, etc., a se adequar. Como a gente vê hoje, em vários lugares do mundo, menos no Brasil, mas já no Brasil também, a preocupação com o tratamento que se dá aos animais, em fazendas, etc., há uma preocupação, a corrente bio do mercado, vem crescendo muito nos últimos anos. Eu passei um tempo na Europa e eu percebia isso muito fortemente. As pessoas procuravam alimentos que tinham selo, que atestavam esse cuidado. Sorvete de vaquinhas felizes. É, mas veja, é de certo modo, Rossana, uma evolução da cultura, que força uma adequação do mercado. O que eu estou querendo dizer é assim... Com certeza é uma evolução, mas não existe abate humanitário. Vamos parar de hoje para amanhã. Bom, aí vai causar um problema econômico. Não dá para dizer, mas a gente precisa começar a caminhar para lá. É aí que eu quero chegar. Por conta, não dos animais só, por conta de nós mesmos. É óbvio. O ponto que eu quero chegar é esse. Se há pessoas que podem levantar ponto de vista oposto ao que vocês manifestaram aqui, de qualquer maneira, há, e eu queria ouvir a posição do Sandro, há a possibilidade de que há, já hoje, a gente comece a atacar aquilo que é a perversão extrema desse processo. Ou seja, não podemos impedir ou suspender de uma hora para outra o abate de animais, porque isso teria repercussões nocivas na estrutura do mercado, tal como hoje, serviços, etc. Enfim, teria um impacto econômico indesejável de uma hora para outra. Mas nós podemos, e estamos muito atrasados, inclusive no Brasil, no repensar o processo de abate. Não precisa que seja tão extremamente cruel como tem sido, não é mesmo, senhor? Sérgio, eu quero parabenizar pelo programa mais uma vez. A TVU sempre aí inovando com temas que são bastante importantes para a sociedade. é dizer da satisfação de estar aqui, ladeado da doutora Renata, doutora Rossana e Ronaldo, aprendendo aqui um pouco com vocês. De fato, essas rupturas abruptas, elas acabam, às vezes, causando mais traumas ainda, na minha opinião. Nós vivemos uma sociedade, a partir de uma Constituição, do ponto de vista do direito, que eu não sou operador do direito, mas tem dois aqui que são especialistas, a nossa Constituição era muito criança ainda, ela é muito nova, 29 anos. Então, esse conjunto de direitos, vamos dizer, mais efervescente do ponto de vista da causa dos animais, que é o tema de hoje aqui, é uma geração. Se você olha para trás, um pouco para trás, antes dela, como era a prática, como era a cultura? Recentemente, a gente estava aqui mesmo, nesse programa, discutindo a questão da vaquejada, que eu não consigo ainda, estou desesperado ainda, como é que o Congresso consegue aprovar, que a Justiça consegue abonar esse maltrato. Mas, enfim, são coisas que vão... Eu vi, eu sou criado no sítio, no interior, fui criado no pé de serra, matuto pé de serra, e quando as pessoas iam abater porco, era com machado na cabeça. Quando essas pessoas iam abater vaca, era com machado na cabeça. E isso melhorou muito, e não acabou. Não acabou, especialmente nos interiores mais longínquos, não acabou. A doutora Rossano estava falando dos matadouros, que o animal já vai, que ele sente o cheiro, já vai sabendo e vai sentindo aquilo. Matadouros, e tem lugar que não tem matadouro, não, é no campo mesmo. O animal para e vem lá alguém com um tiro, dá dois, três tiros na cabeça e ponto, ou machado, ou faca, sangra, etc. Coisas mais cruéis do que nem se pode imaginar. Então, essa ruptura abrupta, a sociedade não ia aceitar. Porque esse é um processo que deve ser construído. O processo educacional é um processo gradativo. E esse processo educacional, aí sim, é a minha maior preocupação. Quem deve dar o ponto de partida nisso são as organizações, é o próprio Estado. Mas a gente não vê o Estado fazendo isso. O Estado é inerte quando se trata do ponto de vista de campanhas educativas, mostrando às pessoas esses benefícios, os malefícios que se causam, esses matadores clandestinos, vaquejadas clandestinas, enfim. Essas coisas todas a gente não vê. Os dinheiros, os recursos públicos acabam indo para outros locais, para outros... Até pouco tempo... As rinhas de galo... Eu ia falar nesse momento agora. Até pouco tempo, rinha de galo era algo normal. Sei lá, apostava, ganhava dinheiro, gastava dinheiro, enfim. Era normal. Agora, já não é mais. As pessoas começaram a ter consciência de que elas podem denunciar. E que se denunciar, vai haver algum tipo de sanção, de alguma punição. Quase hoje a gente não vê mais. Não é que não tenha. Tem. Tem escondido. Mas Natal, por exemplo, a doutora Rossa, a senhora sabe, era cheio. Tem muito escondido. Agora, se tem e deve ter... Agora, pelo menos, estão escondidos. Mas estão escondidos. Porque já sabe que está errado. Já sabe que tem. Mas antes não sabia, né? Então, era uma coisa... Então, eu creio, e eu defendo isso, que um programa como esse é muito educativo. As pessoas que estão em casa começam a ter uma outra visão, entende? O Sandro, esse aspecto educativo, cultural, que é uma revolução, que tem o seu tempo histórico para acontecer. Eu me lembro quando eu era pequeno, por exemplo, em Minas, era muito comum a gente ver nas casas, em todas as casas, tinha gaiola com passarinho. Hoje, você vai, é menos. Mas ainda tem. Aqui, Natal, já tem sido ruim em vários lugares. Sim, sim. Não é? Aqui não tem... Aqui não me dá um pavor de ver um bicho que era para estar voando e cantando, né? Preso. E preso, cantando de desgosto ali, né? Então, assim, esse tipo de coisa cultural que a Rosana destacou, que eu acho que é importante. Sim. Sérgio, se me permite... Eu posso chamar de Sérgio? Claro. Professor Sérgio. Como o nome, Sérgio. Tá, me permita. Pouco tempo, há pouco tempo, há questão de dois anos, eu apresentei na Câmara um projeto para autorizar as pessoas a conduzir animais, pets, né? De até 10 quilos. Obviamente, com cartão de vacina e tal. Foi uma confusão que eu recebi de crítica sobre isso. Porque como é que você vai misturar animal com gente? Não é? Aí, eu fiquei assim... Como se o humano não fosse animais, né? Caramba, né? No ônibus, é isso? Isso, nos ônibus. Como é que você vai misturar? Caramba, às vezes tem pessoas dentro de ônibus com gestos que são muito mais, sabe? Maltratam muito mais do que o animal ali dentro de uma caixinha guardada, tá ali na dele e tal. Eu recebi muita crítica. Hoje virou lei, as pessoas já podem andar e elas estão circulando e eu não vejo mais crítica. Então, ou seja, o que era terrível, não é? No passado, hoje já passa a ser normal. As pessoas estão convivendo, convivendo mais com esses animais. Então, eu acho que essa gradatividade, e aí eu acho que é um papel nosso, uma tarefa nossa, acelerar. Acelerar esse processo, como o doutor Alessandra falou. Acelerar, mas a quebra abrupta, eu acho que... Acelerar até porque nós estamos... Agora você colocou o ponto principal. Eu acho que o nosso papel é acelerar. Eu acho que não é possível realmente, olhando para a realidade, um corte abrupto da realidade. Mas o nosso papel é acelerar esse processo. Porque não é um processo para os humanos, é um processo para os animais. Eu discordo de você. Que estão em agonia, que estão em sofrimento. Porque não se trata apenas e tão somente de defender os direitos dos animais. Não, apenas e tão somente não. Mas é essencialmente o direito dos animais. Mas deixa eu só concluir o raciocínio, porque nós precisamos de aliados. Eu quero como aliado o telespectador que está aí em casa. E ele precisa ver que nós estamos defendendo os animais, mas estamos defendendo também o ser humano. Porque o meio ambiente não suporta mais pasto, a terra ser transformada em pasto para plantar soja, para alimentar o boi que vai alimentar o ser humano. O impacto ambiental da criação de gado, o impacto ambiental da produção de laticínios é enorme. A terra não suporta mais. Então, assim, quando você diz... Claro que há benefícios para a saúde, para o meio ambiente. Não só isso. É claro que a produção de grãos para alimentar o gado e a pecuária compete com a alimentação, a quantidade de dejetos. Tudo isso é fundamental. E eu acho que é importante ter esses aliados. E deixar claro que há ganhos para a saúde dos humanos, para o planeta e para o meio ambiente. Mas que essencialmente o direito dos animais e a abolição é para os animais. Entendeu? É isso que é essencial. Enquanto a gente não quebrar essa barreira de que a discussão principal é que existem bilhões, não milhões, bilhões de seres secientes, que sentem dor, que sofrem e que desejam a liberdade, que estão nesse exato momento confinados, foram reproduzidos e estão confinados. Com o único objetivo de serem abatidos e não existe abato humanitário para virar comida no seu cadáver e ser devorado por seres humanos. Enquanto a gente não disser que isso é inadmissível que uma sociedade viva com lugares que são chamados de matadouros. Enquanto a gente não disser que é inadmissível... Mas a gente pode dizer isso. Nós não somos superiores a esses seres porque nós nos igualamos a eles na dor, no sofrimento e no desejo de liberdade. Nós não teríamos essa tranquilidade se se tratasse de crianças humanas confinadas em um lugar e depois elas seriam abatedas. Nós não teríamos isso se fossem homens negros que estivessem sendo escravizados. Então, se a gente quebrar essa barreira de que não há urgência, a gente precisa quebrar essa barreira. Eu não disse que não há urgência, pelo contrário. O que eu disse é que não se trata tão somente de direitos dos animais. Quando você coloca essa perspectiva, isso é que é o importante, isso é importante para a gente. Eu acho que nós precisamos de aliados. Quando você coloca essa perspectiva, você restringe muito e faz com que a pessoa que está lá do outro lado, o telespectador, que está adorando o seu bife, eu vou dizer para você da minha experiência, se sinta excluída. Eu vou te dizer da minha experiência como pessoa, só para concluir, deixar de comer carne não foi difícil para mim. Deixar de comer laticínios e ovo, até hoje é difícil. Entendeu? Por quê? Porque é muita restrição que você tem que passar para viver isso. Então, você só vive essa restrição se você tiver um entendimento ideológico, filosófico forte. Então, o que a gente precisa é mostrar como essa pecuária, como esse empreendimento que transforma seres humanos sencientes numa coisa, num produto, traz para o ser humano. Como isso polui a nossa água, como para se fazer um quilo de carne, essas informações são importantes. Para se fazer um quilo de carne, você gasta 15 mil litros de água, num planeta que tem, exatamente, num planeta que tem falta de água doce. Nós temos muita água, mas não é doce. Então, assim, eu estou concluindo. Sérgio, eu sei que eu falo muito... Mas se a gente resolvesse, então, digamos se fosse possível, então, produzir carne, certo, sem esse impacto ambiental. Então, seria ético, então, matar uma vaca? Não, não estou dizendo que seria. Se a tecnologia se desenvolvesse a ponto da gente ter uma vaca, certo, e essa vaca você não polui, é uma coisa teórica, certo? É uma coisa teórica, mas a pecuária resolveu os problemas ambientais dela. Ela não polui mais a água, certo? E ela não ocupa mais grãos. Você está querendo, para passar, etapas... Seria ético a gente matar essa vaca? Essa é a grande questão. Não, não é, mas o que eu estou querendo dizer é que esse discurso não... Se elas perceberem, se elas perceberem, certo, que elas estão assassinando um ser que, como ela, sente dor e sofre. As pessoas sabem que estão assassinando... Milhões de pessoas estão aderindo... As pessoas sabem que estão matando para comer, as pessoas sabem disso ou não. Não sabem. Claro que sabem. Não sabem. Diga, Renan. Só não sabe como se mascara todo esse cenário. Veja que são caixinhas felizes, são propagandas com vaquinhas felizes. É preciso que haja uma mudança de pensamento. Exatamente, uma mudança cultural. E essa mudança de cultura não é assim... Você não começa a... Para dizer assim, você é um assassino. Exatamente. A pessoa que come a carne, ela não se sente um assassino. Sim. É preciso que ela transforme isso e isso resulte numa mudança, numa prática habitual. E isso vai forçar, pouco a pouco, outras pessoas, vai forçar o mercado. Isso é uma coisa que é um tempo que a história precisa operar, eu acho. Concordo. Embora a gente deva apressar isso. Pelo outro, não pelos humanos. É a abolição dos animais pelos animais. Você não gosta dos humanos, não? Os humanos também são animais. Não, você parece que ele gosta. Os humanos também são muito importantes. Encontrei, encontrei, eu estava aqui. Não, pelo contrário, pelo contrário. Sempre que eu falar a palavra animal, eu entendo que os humanos são animais. É isso que eu ia dizer. Nós somos todos animais. A gente vai continuar. A gente está separando aqui, falando sobre os animais. Não, mas ele está dizendo que não é pelos humanos. Não é pelos humanos, somos animais. A gente tem que incluir, e vamos ampliar essa discussão, daqui a pouquinho, porque a gente faz agora um intervalo, e daqui a pouco retornamos para continuar esse debate quente aqui sobre a questão do direito dos animais. Querendo uma confusão, achei.